Chegou o nosso momento, mãos dadas, mãos dadas, união, acredita minha escola, chegou o nosso momento. Marcha para a vitória alcançar, basta querer e acreditar, imperador. Mais do que nunca, com todo respeito, vai bateria. A esperança hoje em viva, graças a Deus, a pureza do silêncio, detentando em magia, a ter uma doença de Deus, a quem não quer ELV, graças a Deus, a quem não quer ELV, graças a Deus. O imperador do Ipiranga hoje faz renascer, a criança que existe em você, viajando no tempo, eu vou feliz na vida, só o imperador do Ipiranga hoje faz renascer, a criança que existe em você. Vamos voar, voar, vem por causa da felicidade, brindar, nasas até imaginação, vamos na nossa casa, vencer a ilusão, poder do céu, mas você só sente que eu não sei, O imperador do Ipiranga hoje faz renascer, a criança que existe em você, viajando no tempo, eu vou feliz na minha vida, só oração que existe em você. Essa jovem era bastante grande, muito grande, que existe em você, viajando no tempo, eu holistico. Quer dizer que eu não sei, umananha muito grande, nem mais me esqueçam, eu vou houses que existe em você, viajando no tempo, eu vou deixar de ouvirmos. Isso vai falar, vai falar A salvação é pra arrepiar No brinco com a mão, voltar às casas Ser vencedor, o meu exército é de paz Viver, viver, viver Viver, viver, viver Viver, atender no ponto de paz Para a vitória, alcançar A esperança hoje em dia vai fornecer A pureza do Deus Quem tem canto imagina Aplausos a esse sonho tão belo Bem-vindo ao nosso castelo O como ser, esse mundo de fantasia O como ser, esse mundo de fantasia Criança no roteiro Oi, eu vou Feliz da vida, sou o imperador O que é da hoje em paz é nascer A criança que é vindo Criança no roteiro Oi, eu vou Feliz da vida, sou o imperador O que é da hoje em paz é nascer A criança que me exigiu Criança no roteiro Em busca da felicidade E quem quer A nossa fama de dançar Criança no roteiro O que é da hoje em paz O que é da hoje em paz O que é do céu Mas você não quer sair Tchau, tchau. 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 Tchau.